Fala, pessoal! Beleza? Bom, galera, vamos para um vídeo de notícia, né? Faz tempo que a gente não traz notícias aqui no canal. Geralmente, a gente está trazendo notícias em live, tá? Então, quem acompanha as lives está acompanhando as notícias. Sempre que tem novidades aí para vocês, eu trago em formato de live, né? Então, tem que esperar um pouquinho para quando a gente faz a live, a gente traz as notícias. Porém, como essa notícia é muito boa e muitas pessoas não veem a live, eu vou trazer essa notícia também para vocês aqui em vídeo, para vocês ficarem por dentro. Para quem não sabe, lógico, ficar por dentro aí, quem já sabe, me ajudar aí a assistir esse vídeo mais uma vez. Bora lá, então, galera! Estamos aqui com o nosso Poco F6. A gente vai falar sobre o lançamento que vai acontecer da nova linha F7, né? Então, olha só, acabamos de conseguir o F6, acabamos de conseguir o F6 Pro e já vamos falar do F7 e do F7 Pro. Como assim? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Rumores também de como serão aí o nosso X7 e o X7 Pro, tá? Esse aí é um pouquinho mais distante, a gente sabe ainda, porém, eles vão vir antes, tá? Mas a gente tem notícias um pouquinho mais antigas dele. Mas notícias novas são do F7 e F7 Pro. Então, já capricha nesse like, pessoal. Se inscreva quem não for inscrito. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Torna membro a partir de R$1,00. Me ajuda aí a te ajudar. R$1,99. Falei R$1,00 não, galera. R$1,99. R$1,00 é na live o nosso superchat. Quem quiser mandar um valeu demais aí vai ajudar demais o canal. Vamos lá, então, para a nossa notícia. A gente vai falar um pouquinho sobre a linha F7, que foi listada no banco de dados da IMEI e pode ser lançado em maio de 2025. Muito provavelmente vai ser lançado em maio. Realmente vai ser lançado em maio. Mas pode adiantar aí para abril, dependendo do lançamento da linha X, tá? Vai depender um pouquinho do lançamento da linha X, como que vai ser. Então, a gente tem aqui essa notícia já de data, né? Que é uma notícia bem legal. Vamos descer aqui, então, para falar um pouquinho sobre o nosso anúncio. Então, depois de ter lançado a linha F6, né? Sugerem aí o nosso novo lançamento, que vai ser a sucessora, o nosso Poco F7, o site Gizy Motima. Identificou a variante Poco, a variante Pro, né? No banco de dados IMEI. A linha F7 será anunciada em um ano, possivelmente em 2025. O modelo mais poderoso F7 Pro promete ter novidades, upgrades, considerável em relação ao sucessor F6 Pro. Galera, eu tenho um F6 Pro, ele é incrível, tá? Incrível, eu tenho ele aqui, né? Ele é demais, tá? É um material, uma construção muito boa. Teve perdas, né? Na sua variação de China para global, como sempre tem. Na verdade, aquele é o Redmi K70. Então, ele vindo ali, mesmo trazendo perdas, ele consegue ser superior a todos os celulares da Poco. Até então, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, né? A expectativa é que a linha Poco F7 chega a uma evolução da famosa linha Poco F da Xiaomi, além de surgir com o código-fonte HyperOS, né? Isso aí não seria diferente. É identificado no e-mail que levou em quais regiões o celular será lançado. Revelou, né? Em quais regiões será lançado o celular. O F7 Pro será um modelo de mercado global, né? A gente sabe que a Redmi, que nem eu falei, é o mercado chinês. E quando transforma para o global, né? A linha Redmi K, tá? Ele vem com a linha Poco. E a linha Turbo também está vindo, né? O Redmi Turbo 3 é esse cara aqui. Então, já tem outras variações também na linha. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para ficar legal para ler. E o que mais a gente tem aqui? Falando sobre esse banco de dados do IMEI, né? Que foi... Que é um de registro dos códigos dos celulares. O modelo do mercado global chinês ficará com o K80, galera. E o K80, né? Vocês sabem que o K80 vai ter uma bateria aí de 6.000 mAh, tá? Lógico que isso aqui pode sofrer um corte, tá? Pode sofrer um corte. Vai vir com o chipset Snapdragon, evidentemente, tá? Qual o Snapdragon que vai vir? O F7 Pro sucessor desse carinha aqui. O 8G3. Quase que certeiro, galera. O 8G3 vai vir aí, tá? Os aparelhos foram identificados. É o mesmo código, tá? Com o G no final indicando o global. Então, o mesmo código, só alterando o G no finalzinho aqui para falar que é o mercado global. Então, para vocês verem que sim, se trata do Redmi K80 e sim, se trata do 8G3, tá? Por exemplo, o Redmi K80 é identificado. Aqui está o código, ó. Com o C identificado, modelo exclusivo da China. Os celulares da linha F e Redmi K receberam com dinômios e pintores, né? Ficou esquisito isso aqui, né? De pintores, é, ficou esquisito, né? O F7 Pro é identificado como Miro. Ah, tá. Entendi agora o que significava. Assim como o Redmi K80. Isso é uma homenagem a Juan Miró. Ah, agora sim. Juan Miró, galera. Um pintor espanhol nascido em Barcelona. Ah, agora entendi. Agora entendi qual que foi o que eles falaram aqui. Juan Miró. Nas especificações do F7 Pro, deve trazer a plataforma Snapdragon 8 Gen 3, enquanto o F7 trará o 8 Gen 2. Fica ligadinho, então, galera. Provavelmente teremos o 8 Gen 2 no F7 normal, que será surpreendente, que deve trazer uma construção inferior, né? Aqui o nosso F6 Pro. O videozinho entrou aqui embaixo, galera. Então, ele vai ser bem baratinho, né? Com o 8 Gen 2 vai ser a chance de muita gente entrar na linha 8 Gen 2 com o F6. Vai ser um super acerto nessa linha. Acredito eu, melhor até que o 8 Gen 3, tá? Com o acerto do 8S Gen 3 que teve aí nesta versão de hoje, que eu estou com o 8 Gen 3 aqui, 8S Gen 3, tá? Eu acho que vai ser um acertivo perfeito da Xiaomi. Eu acho que gostei se vinha com o 8 Gen 2. E o que a gente vai falar também um pouquinho é sobre a linha X, tá? A linha X vem trazendo aí grandes novidades. O pessoal vem cada vez mais se apaixonando na linha X, né? E o X7 tá especulando de vir com o 7 Plus Gen 2, o mesmo que vem no F5, ou 7 Plus Gen 3. Qualquer um dos dois seria incrível. Um celular de baixo custo, bem baratinho. Chegaria ali por volta dos seus 1.500, 1.600, né? Na sua versão mais barata. Lógico, quando chega aqui fica um pouquinho mais caro, mas provavelmente vai ficar nesse preço aí. Então, vai ser bem bacaninha comprar um celular de 1.500 com o 7 Plus Gen 2 ou Gen 3. Olha só, imagina. Já a linha X Pro, né? O 7, X7 Pro, estão especulando de vir com o Dimensity 9200, que seria o concorrente ali mais ou menos do 8 Plus Gen 1, galera. Acho que será que é isso? 8 Gen 2, mais ou menos ali nessa faixa, né? A concorrência dele. Que o 8200 é um celular muito top, um processador muito bom. Ele pode não vir com algumas tecnologias que a gente já está acostumado aqui no 8300 Ultras, mas ele pode trazer um avanço aí nas configurações gráficas, porque ele é um chip mais poderoso e pode trazer um avanço na linha, além de não ser muito quente, né? E trazer um precinho bem camarada. Então, o X7 Pro pode ser aí o melhor custo e benefício de 2025, já que a linha Redmi K80, que vai ser o assessor que eu estava falando aqui do início do F7 Pro, vai ser lançada no finalzinho do ano. E no início do ano já deve lançar a linha X7, né? E o X7 Pro, acredito eu que deve ser esses processadores aí, deve ficar incrível e impressionante o desempenho e o preço. Lógico que quando chegar para o mercado global, falando do Brasil, as coisas podem piorar. Mas essa notícia eu queria trazer para vocês. Quem não acompanha a live, não viu, mas captou aqui no vídeo. Se tiver mais novidades, a gente traz para vocês. Um abraço, estamos juntos. Fica com Deus e valeu!